Fala aí, pipó. Como é? Tá de boa? Tá de boa? Ya, claro. É, tá falando o vosso posto que empiá. Mano, Batista Miranda. Não se mente, mano. Fala mesmo que você não tem mambo aqui nas tropas. Não é porque você tá lá no Brasil, não sei que eu te mambo, não vai fazer nenhum mambo, tá vendo? Ya, Batista Miranda. Fazentei qualquer mambo. Eu sei que você vai ver esse vídeo. Ya, ainda, meu. Tô te esperado. Assim que você tiver esse vídeo, dá um toque, dá um sinal, e a gente fala na boa só pra falar de quê? Vai acender, mano? Ya, valeu.